Olá, tudo bem? Como pedir um limite, um cartão de crédito ou até mesmo um aumento, um upgrade aí na sua conta e você não consegue? Eu vou trazer uma dica ao qual o Santander ele costuma ajudar e liberar para você. Você pode tentar em outros bancos, tá? No Itaú, no CCS Bank, no Banco Inter, pode dar certo, mas com o Santander é infalível. Mas tenham bastante atenção, pois precisa seguir alguns critérios e passos, tá? Para você fazer essa solicitação de forma eficaz. Mas será que dá certo? Bom, comigo deu e creio que com você também vai dar certo. O Santander, ele é um banco que ele preza muito pelo seu nome, né? O Santander, ele nunca está envolvido em polêmicas, até porque a sede deles não permite isso. Então ele é muito criterioso e cuidadoso. E quando você entra em contato com eles, claro, vai ter um ou dois ali gerentes que não vão te tratar bem, mas os demais é muito top, tá? Então o que é que você deve fazer? Bom, eu já trouxe alguns vídeos sobre passos a passos e aí tem gente que comenta e fala assim, mas Silvas, mesmo eu fazendo esses passos que você me ensinou, eu não consigo ter um crédito, eu não consigo ter um aumento de limite. É importante observar o primeiro passo, tá? Sobre o DDA, que é o boleto. Ali gera uma quantidade muito grande de boletos e aí quando você ativa o DDA, vem boletos até antigos, né? Esses dias eu abri aqui, gerou um boleto de uma negociação que eu não fiz e depois eu acabei pagando do Banco Inter. Olha só, então eu não tenho mais essa dívida com o Banco Inter, mas ainda estava lá o meu boleto de 2021, né? Um boleto antigo, então ele tem ali um mar de um boleto vencido. Então diz que eu estou em atraso com o banco, isso não é legal. Então desativa o quanto antes. Eu posso trazer um vídeo, que na verdade já trouxe, mas eu posso trazer outro, como desativar o boleto DDA, tá? Também vou deixar todos os vídeos que eu citei, eu vou deixar aqui na descrição. Então você desativa. Muita gente confunde o Open Finance com o DDA, tá? Ou pagamento automático. Gente, olha só. Existem alguns critérios que você tem que realmente seguir, como as movimentações. Você caiu de paraquedas agora no Santander e de repente você está querendo um limite, um aumento. Ou então estava com o nome sujo há poucos dias e agora você quer um limite a qualquer custo. Porque o Santander libera. Mas existem critérios para isso. Ou então você fez uma negociação agora com o Santander e imediatamente você exige, entra até em contato com o Banco Central. Não faça isso, tá? Reclamar para ter crédito. Porque o Banco Santander, ele tem os critérios internos para aprovação. Então ele vai falar com você, ó, a gente não tem obrigação de liberar crédito. Existem critérios ao qual você tem que seguir. E aí vai falar logo. Um, dois é você ter o nome limpo, tá? E a gente sabe que ele libera ainda assim com o nome negativado. Mas o modo que você movimenta. Já fiz de tudo aí, movimentei, está seguindo aqui os nossos passos do canal. Agora você vai fazer esse outro passo. O primeiro passo é entrar em contato com o SAC. Aí você vai falar, isso é o óbvio. Entra em contato com o SAC e pede um aumento de limite. Ou um cartão de crédito. Ou um crédito. Ou um empréstimo. Ou um financiamento. Quando você faz esse pedido, automaticamente o sistema recebe essa informação. Mesmo que não libere, já fica um sinal de alerta que você está querendo. Porque às vezes tem o crédito disponível e você não pede. O banco também não lembra de mandar para você. Então você tem que solicitar. Mesmo assim, falou não tem, negou. Aí você pede uma análise. Pede ao atendente. Eu quero abrir uma reclamação para mandar para uma análise. É uma reclamação em forma de pedido. Lembrando que não tem nenhuma obrigatoriedade. Bom, já fiz esse passo. Aguarda um ou dois dias e continue movimentando como sua conta principal. O Santander. Gente, eu não estou incentivando o consumismo. É bom lembrar isso. Após esse passo. Seguir esse passo. Beleza. Liguei para lá. Depois de um ou dois dias ou três. O máximo que você puder. Ou o computador segurar. Você vai fazer agora o extremo. Qual é o extremo? Você vai abrir o site Reclame Aqui. Mas, Reclame Aqui é um site de reclamações. Certo? Mas você não vai reclamar. Porque você não está no direito de reclamar. Você está no direito de pedir. Então, o que é que você vai fazer no Reclame Aqui? Pedir um crédito. Ó. Eu estou querendo, Santander, um crédito. Pois eu gosto muito. Quero muito trabalhar com vocês. Eu preciso de um cartão de crédito para as minhas necessidades. Como, por exemplo. Eu quero ser assinante do canal Silvas. Quero ser assinante do canal Silvas Futores. E lá precisa, requer um cartão de crédito. Eu quero adquirir um serviço de streaming. Eu quero baixar o YouTuber Premium. E lá pede um cartão de crédito. Eu não tenho cartão de crédito. Nada para pedir para as necessidades extremas. Como, por exemplo. Doença. Estou desempregado e preciso de um cartão de crédito. Nunca, jamais. E aí que não libera mesmo. Tá? Ou você tem um cartão de crédito e está fazendo aí joguinhos. Liberam para vocês entenderem. Que até posso trazer um outro vídeo explicando sobre isso. Isso é péssimo. Para a sua conta. Para a sua pontuação interna. Tá? Mas aí. Você solicitando pelo reclame aqui. Eles vão responder para vocês assim. E assim até de cor. Ele vai falar assim. Esse canal não é o canal para você solicitar. Entre em contato com o número tal. E já entramos em contato com vocês. Sendo que eles não entraram. Mas nesse momento. Creia. A partir desse momento. Mais do que a ligação. Que você fez fazendo o pedido. Eles vão começar a analisar. A partir daquele momento. Tá? E aí é por isso que de repente. Você recebe um crédito. Não vai ser assim. Você fez a reclamação hoje. O pedido hoje. Pelo reclame aqui. Amanhã vai ter. Não. Pode passar uma semana. Duas semanas. Três semanas. Mas tenha certeza de uma coisa. Depois que libera o primeiro crédito. Por menor que seja. Ele vem em você. Um grande potencial. E começa. A liberar outras coisas. E você pagando. Rigorosamente. Em dias. Se possível. Até antecipar. Se você tem dúvida. Sobre antecipação. Deixa aqui abaixo. Que a gente também responde vocês. Tá bem? Se é ou não é legal. Antecipar as faturas. Principalmente. Do Santander. Então. A gente pode estar. Aqui discutindo. Batendo esse papo aqui. Beleza? Mas é um item muito importante. Você seguir esses passos. E nada. Teve um inscrito. Que entrou em contato conosco. E falou que entrou em contato. Com o Banco Central. E abriu a reclamação no Bacen. Não faça isso. Isso. É péssimo. Tá? Banco Central. É para a última instância. De um caso muito grave. Tá bom turma? Mas a gente está aqui. Para atualizar vocês. Deixe nos comentários abaixo. A sua dúvida. A sua gestão. Ou opinião. Pois é muito importante. Não esqueça. De se inscrever no nosso canal. E deixar o joinha e ativar no sininho. Forte abraço. E até mais.